Atenção, quadrilha! Cumprimentar os senhores do júri! Atenção, zofoneiro! Doxo! Oração da alma, quadrilha! Começa com a posição da Nossa Senhora Compadecida. Eu roubo e olho para eles dessa hora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita fruto do vosso ventre, Jesus. 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 A sua hora sai 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 Deixe de besteira essa menina Isso não combina Não faça isso não Felicidade já está na esquina Traça a sua sina Faça o seu meu bem A vida ensina o tempo tem razão Melhor caminho é o do seu coração Sendo feliz a gente vive Mas procure a luz do amor Procure a paz Com coreografias utilizadas Não esquecendo os nossos espaços tradicionais Pense em você Sou mais você Venha pra cá menina Seja meu bem querer Vá pra mim menina Eu quero amar você Seja meu bem querer Vem vá pra mim menina Eu quero amar você E agora senhor do júri A minha quadrilha vai se preparar Para o primeiro oficial Deixe de besteira essa menina Isso não combina Não faça isso não É a minha quadrilha vai se preparar Já está na esquina Traça a sua sina Não tem mensagem Eu jurei O meu tempo tem razão Melhor caminho é o do seu coração Sendo feliz a gente vive Mas procure a luz do amor Procure a paz O meu tempo tem razão Sou mais você Venha pra cá menina O meu tempo tem razão Seja meu bem querer Venha pra mim menina Eu quero amar você É pra mim, menina, eu quero amar você Pense em você Sou mais você Pense em 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 você